É isso mesmo, Léo Carvalho. Começou hoje a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite para crianças de 1 a 4 anos. Nós viemos até a Secretaria da Saúde para conversar com a diretora de imunização, Elane Elias. Elane, essa campanha já começou, né? O que os pais precisam para estar vacinando os seus filhos? Procura a unidade com o cartão de vacina da criança. Se porventura não tiver o cartão em mãos, que ela procura a unidade, né? Que a criança foi vacinada pela última vez, para a gente estar fazendo uma segunda via do cartão e vendo como que está o esquema de vacina dessa criança. Essas semanas de vacinação, principalmente contra o sarampo, começou depois o alerta que aconteceu, principalmente ali na região do norte? Isso. Em alguns estados essa campanha foi antecipada, né? Devido a esses casos que houveram, esses casos que foram confirmados. Então, alguns estados já iniciaram essa campanha, né? Foi antecipada. E no estado de Goiás, né? Esse período, né? Que foi determinado pelo Ministério da Saúde, né? Do dia 6 até o dia 31 de agosto. Sendo que o dia D, né? De mobilização vai ser no dia 18. Tanto para vacina contra a poli, quanto para vacina contra o sarampo. Agora, no dia D de vacinação, que vai acontecer no dia 18 de agosto, vocês vão abranger outras faixas etárias? Não. A campanha vai ser priorizada para essa faixa etária, de crianças de 1 até 4 anos de idade. Para as demais faixas etárias, essa vacina, ela já é ofertada, né? No atendimento de rotina, nas unidades. Então, se porventura a pessoa quiser procurar nos outros dias, né? Mas no dia D, principalmente, né? O atendimento vai ser só para crianças de 1 a 4 anos de idade. Tá certo. Agora, assim, teve um período, né? A gente até chegou a falar com você sobre isso. Que vocês estavam oferecendo aquele atendimento domiciliar. Vai estar acontecendo também para essa campanha? Geralmente, essa vacinação nos domicílios, gente, é feito esse serviço só na época da campanha contra a influência. Porque, assim, tem muitos pacientes que são acamados, idosos, então tem dificuldade em estar procurando a unidade. No caso da vacinação contra polio e sarampo, né? Da vacina tríplice viral, a estratégia que as unidades lançam, né? De acordo de como for a cobertura vacinal, é estar agendando essa vacinação nas creches, né? Nas escolas infantis para estar atendendo, né? Estar estendendo essa vacinação para essas crianças. Mas, assim, em relação à vacinação nos domicílios, a não ser que tenha que se fazer busca ativa, né? De vacinação de rotina. Quando se observa que a criança está com a vacinação muito atrasada, é feita também essa vacinação na casa, né? Então, é feita uma triagem de como que está a situação vacinal daquelas crianças daquela área, né? Que a unidade de saúde atende. Então, se for necessário, né? A equipe se desloca para estar também fazendo essa vacinação. Vocês têm uma estimativa de quantas pessoas serão vacinadas aqui em Jatai? A população que é do município para ser imunizada é de 5.248 crianças nessa faixa etária, né? De 1 até 5 anos de idade. Elani, vamos só lembrar aqui para a população, né? Quantos postos de saúde vão atender aqui na cidade e o horário de funcionamento? Então, no período da campanha, né? São 13 postos de vacinação, incluindo os da zona rural, né? Estância na Vezla Ante Rio Paraíso. Lembrando que na estância a equipe só vai, só atende naquela unidade no período da manhã, nas outras unidades tem o atendimento em todos os dias. E nas unidades aqui, né? Da cidade, o horário de funcionamento é das 7 às 17 horas. Lembrando que a sala de vacina, ela precisa de um preparo, né? Antes do início, né? De atendimento. Então, a maioria, ela abre 7 e meia ou até 8 horas, inicia o atendimento. E até as 16 e 30, né? Se, dependendo de quantas pessoas estiverem esperando para ser vacinadas, encerra-se esse atendimento. Ou se, dependendo de como for a procura nesse período da campanha, a maioria delas entregam senhas, né? Para facilitar o atendimento também. Então, é dessa forma que vai ser feito, né? Esse atendimento. Lembrando que o dia D vai ser no próximo dia 18. E além das unidades de saúde no dia D, que vai estar atendendo, né? Durante de 8 até 17 horas, vão ser montados postos móveis também de vacinação. Vai ser, vão ser, o posto de vacinação vai ser montado nas duas sedes do Rotary Club, né? Uma parceria que eles fizeram com a Secretaria de Saúde, que está sendo muito bom também, né? Para estar atendendo e ampliando também, né? O acesso, né? Para essa vacina. Então, vai ser na sede do Rotary, aqui na Rua Tiradentes, né? Que é abaixo do posto Planalto. E na outra sede, que ela, se eu não me engano, é em frente, é a igreja do setor Mauro Bento. Não, do José Bento. Desculpa, do José Bento. E na loja da Comigo, na Avenida Goiás. Então, a gente ainda está dependendo de uma confirmação para ser montado um outro posto. Mas, a princípio, são esses postos, além dos que já são atendidos na Unidade de Saúde. Obrigada. Essa foi a Eliane Elia, diretora de imunização aqui da Secretaria de Saúde, convidando a todos os papais e mamães que têm filhos de 1 a 4 anos a estarem vacinando seus pequenos contra o sarampo e a poliomielite.